Olá, a paz de Deus! Estou aqui junto aos meus pés de pimenta, a malagueta. Esta é a malagueta grande. Tem a malaguetinha e esta é da malagueta grande. São vários pés. Aqui é a plantação de pimenta. Alguns pés por aqui. Nós vamos colher pimenta. Coloquei uma luva. E como todos sabem, a pimenta, quando é consumida com moderação, ela traz bem o nosso organismo. Agora, a pimenta, quando ela é consumida em excesso, ela causa tosse, causa alergia, falta de ar. Devemos equilibrar as poções de pimenta quando você for temperar algum tipo de alimento ou até mesmo quando você for colocá-la no prato junto à comida. A pimenta você pode consumi-la em conservas e pode também fazer molho. A pimenta, a pimenta, a malagueta, ela fica excelente. Tanto ela verde para fazer... Em casa eu tiro esse cabinho aqui, ó. Quando for colocar na conserva, aí eu retiro esse cabinho. Que lindo! As maritaquinhas. Tem muito aqui, né, na nossa região, que na nossa Amazônia, eu gosto de pimenta. Eu como, mas assim, com moderação. Faço molho e também a conserva. Jamais, né, devemos comer pimenta em excesso. Quem aí gosta de pimenta malagueta, como vocês usam, deixa nos comentários. Como você usa pimenta malagueta? Esta aqui é uma verde. Como você usa a pimenta? Olha que linda! Muito bonita, né, a pimenta? Olha! É um vermelho, assim, indescritível. Muito saborosa. Pimenta malagueta. Olha que lindo! Final de tarde. Eles são lindos demais, né? Ainda estou colhendo pimenta. A pimenta malagueta. Deixa eu abaixar aqui. Ainda tem bastante aqui no final dela. Os pés, como diz, né? Os pés da pimenta. Então, é isso, pessoal. É uma delícia a gente plantar, né? Plantar, colher. A terra é sagrada. A terra, quando ela é bem cuidada, bem trabalhada, você planta e produz. Esta terra aqui, desse sítio, como foi plantar? Nós estamos fazendo o plantio de mudas de café clonal. Ela foi avaliada, o pH dela, né? Avaliada como se era apta a receber café, mudas de café. E nos cinco pontos dela, né? As quatro laterais e o meio. Chegou a... Foi avaliada que sim. Chegaram à conclusão que sim. Então, sempre que eu planto as coisas aqui, produz. Ela produz. Ela é boa para hortaliça também. Mandioca, café, mamão. E alimentos em geral. Esta aqui é uma outra pimenta. Olha que linda. Esta aqui é outra pimenta. Olha o tamanho. Esta aqui é outro tipo de pimenta. Muito gostosa. Ela é aquela pimenta doce, né? Aqui tem ela verde. E ela está bem madura. Aqui a pimenta. Ela verde. A verde é gostosa para colocar no arroz. Pode temperar carne, salada. Essa aqui é outro pé de pimenta. Olha, está bem florida. Aqui a florzinha.